Por que você tá chorando, Luan? Mano, eu te amo Eu também te amo, cara Não, mas você não liga pra mim? Eu ligo sim Para de chorar, Luan Você vai me dar seu amigo, meu Deus Você é bom, mas eu tô com a pimenta Você não faz merda, cara Eu te amo, tá meu melhor amigo Poxa Para de chorar, Luan Eu cortei o cabelo Eu sei que tu cortou o cabelo